Eu encerro a terceira e agora a quarta essência de um chamado, João Batista ele vai dizer Aquele que é nascido de Deus, fala as palavras de Deus, porque Deus não lhes dá o Espírito sob medida, Jonathan o que você quer dizer? João Batista está falando simples, quer ser profeta? Se comprometa a falar somente a palavra de Deus, não precisa inventar, fala a palavra Quer ser pregador? Não precisa contar história, fala só a palavra de Deus Quer ser missionário? Não precisa contar história, fala só a palavra de Deus Recebe esta palavra hoje, Deus está dando um decreto Eu estou liberando agora, palavras proféticas para os vasos começar a ser usado Eu estou decretando nos céus agora, palavras, línguas estranhas Para os vasos ser renovado, eu estou liberando nos céus agora Palavra! Palavra!